Eles entendem muito bem como funciona a lei da semeadura. O local e o isolamento familiar e social os fazem refletir diariamente do quão duras podem ser as consequências dos seus atos. Há pouco mais de um ano, alguns dos reeducandos do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra ganharam um apoio neste processo de recuperação. O tempo livre agora é aproveitado de uma maneira diferente, estudando a Bíblia e realizando cultos. O incentivo surgiu a partir de um projeto desenvolvido pela Igreja Adventista local. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui em Tangará da Serra, tem realizado trabalho no presídio já há um ano, com cerca de 52 reeducandos. E nesse período nós temos treinado, temos discipulado alguns deles para serem líderes dentro da própria ala. Com isso nós temos já alguns candidatos preparados ao batismo, quatro pessoas já foram batizadas. O Ellington é uma dessas pessoas. Conheceu a Igreja Adventista e foi batizado ainda quando estava no Centro de Detenção Provisória. Em liberdade, há cerca de um mês, e inserido no mercado de trabalho novamente, conta que a rotina vem sendo retomada pouco a pouco, mas sem esquecer-se dos princípios que aprendeu lá dentro. E hoje a Igreja Adventista me fez mudar muito a minha vida. E hoje eu estou aqui trabalhando agora, de boa, sem errar mais, e continuar assim daqui para frente. Para que outros reeducandos tenham mais uma chance, como o Ellington teve, o trabalho da Igreja Adventista na penitenciária ganhou um reforço neste mês de junho. Além de bíblias, lições da Escola Sabatina, cursos bíblicos e os cultos que já são realizados aqui nesta penitenciária, agora a Igreja Adventista do Sétimo Dia solidifica ainda mais o seu trabalho com a inauguração da transmissão da TV Novo Tempo para todas as alas. E estamos muito felizes hoje porque participamos da inauguração oficialmente da TV Novo Tempo aqui no presídio. Esse método vai favorecer com que mais presidiários possam assistir e assim serem fortalecidos espiritualmente e terem seus princípios mudados graças ao estudo da Palavra de Deus. A implantação do circuito de transmissão interna para que a TV Novo Tempo chegue aos reeducandos é o resultado da parceria entre a Igreja Local e a Casa Civil do Estado de Mato Grosso. É um prazer muito grande ter somado esforço para que viabilizasse essa TV aqui nesse presídio. E realmente eu acho que eles estão ganhando, a população está ganhando, os agentes penitenciários, penitenciários porque é a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus para esses reeducandos. Para o diretor da unidade prisional, os resultados do projeto têm sido efetivos. O que foi feito em nome dessa igreja adventista foi de grande importância para todos recuperando que não só os evangélicos e adventistas estão sendo beneficiados, o CDB inteiro está sendo beneficiado com esse canal Novo Tempo. O que foi feito em nome da Igreja Local do Estado de Mato Grosso?